A blogueira de vocês é a blogueira de molda Paul. Olha o lookinho, coloquei pra fazer umas fotos, né? Era simplesmente um shortinho branco, bem velhinho que eu tinha no guarda-roupa, um cropped. E aí você vê o poder dos acessórios, né? Peguei um lenço e passei aqui, ó, a parte da cintura pra dar um charminho. Coloquei acessórios, peguei uma bolsa, coloquei um saltinho. E eu achei simplesmente tudo. Agora eu vou fazer uma fotinha. E aí 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 Que dá, né? Não tem muito o que fazer Mas aproveitar mesmo Em casa, né? A família Fiquei assim mesmo, gente, me arrumei até Vou gravar tantas histórias, vou botar aqui pra vocês Me arrumei pra fazer umas fotos Fiz fotos Fiquei aproveitando em casa mesmo Com os nenéns e tal, na piscina Porra, esse filtro toda hora A vida resumida é em se arrumar Para ficar dentro de casa Quem mais? Coloquei o lookinho aqui Penteado, make Aí vou aproveitar e fazer umas fotos, né? Porque não tem mais nada pra fazer, cara Quando eu uso roupa branca Gente E olha que eu fiquei em casa, viu? Olha isso Misericórdia, que lute A frente tá mais podre que o fundo É a primeira coisa A frente tá mais衝 rocking É a primeira coisa Até a segunda coisa Quando tem você pra dormir junto, tem pra acordar junto, viver junto, tem você pra me contar os seus viagens seguros, se não tem, às vezes a saudade tem. E o lookinho de hoje, calou que tá fazendo, né, gente? Gente, shortinho, brusinha, bem fresquinha, eu amo, não tem como, gente, não fica assim nesse calor, socorro. Ela é especialista em finalizações, tem que respeitar, né, filha? Corra! Respeita. Respeita quem é responsável por esses caixos maravilhosos, Jessica Laine, arrasou. Quer passear, é? Não. Não? Não quer passear, não? Ama uma rua, minha gente. E ele só quer saber de passear de carro, viu? Mais nada, toda hora é passear de carro, passear de carro, passear de carro. Quero passear! Quero passear! Quero passear! Quero passear! Abre, abre. Fazendo um popozinho aqui. E vou tomar banho. Confesso que hoje eu fiquei príncia de tomar banho, viu, pra dormir. Hoje eu fiquei. Mas eu vou tomar banho, mesmo assim, que eu não sei tomar banho. Inclusive, me perguntaram aí nas caixinhas, eu já fiquei quantos dias sem tomar banho. Gente, pelo amor de Deus, banho... Como assim? Quantos dias sem tomar banho? Vocês já ficaram sem tomar banho, tipo, um dia, dois? Eu não aguento não, enfim. Tomo banho todo dia, né? Muitos. Nem tantos. Mas eu tomo bastante. Vamos lá. E aíver. Obrigado.